Olá pessoal, então chegou a hora da nossa aula de definições das unhas e eu preciso que você preste muita atenção aqui porque na hora da aplicação do molde nós também vamos precisar muito disso mas vamos lá ponto zero, o que é o ponto zero? ponto zero é imediatamente onde a sua lâmina ungueal, onde a sua unha se desprende do leito, se desprende da pele então no caso, quando eu tenho uma unha curta, meu ponto zero está inserido nessas extremidades quando eu tenho uma unha que tem poníquel, geralmente ela está aqui uma unha que já tem algum comprimento, mas ela não está completamente presa à extremidade do dedo ela está com a prega dela mais encolhida, mais recuada e aqui nós temos uma unha que tem o formato de trapézio, que ela faz tipo um V região proximal da cutícula é mais estreita do que a borda então nosso ponto zero está aqui já esse formatinho de unha aqui geralmente é daquelas pessoas que têm o hábito de cuticular ou então encaixar a lixa na lateral e subir para remover essa cutícula que tem aqui com mais facilidade e as unhas tendem a tornar-se afuniladas só para deixar você mais feliz por mais que você alongue uma unha dessa, ela sempre vai ter a tendência a ficar mais estreita no alongamento só com o tempo, e isso é, se já não for um aspecto físico da unha e não uma deformidade criada com excesso de lixa e alicate nas laterais aí você com o tempo consegue corrigir as paredes se não for, se for mesmo a anatomia da unha natural ela sempre vai ter essa tendência a crescer mais estreita se não for, com o tempo você consegue corrigir a estrutura e deixar ligeiramente mais larga agora eu preciso saber o que é o ápice da minha unha natural o ápice, traduzindo, ele é o ponto mais alto você sempre vai pegar a unha da sua cliente observar através da lateral para conseguir visualizar o ápice da unha dela como que você vai fazer isso? Você vai pegar na primeira falange apoiar uma base reta eu gosto sempre de pegar uma lixa, um pincel, até mesmo uma caneta é só para vocês terem essa observação da primeira falange eu vou seguir alinhada então, onde a minha base reta, ela tocar na superfície da unha ali está o meu ápice vocês conseguem perceber que meu ápice, ele está nessa região é onde a caneta toca nessa estrutura só que aqui eu tenho gel acrílico em cima das unhas você vai ter que fazer essa observação logo no início quando a sua cliente chega então, se nós observarmos isso, partimos desse ponto eu vou encontrar o meu ápice ele está quase que alinhado nessa região já aqui, meu ápice, ele está quase ao centro, bem próximo da minha unha nesse caso, já está mais a ponta aqui ela já rebita ao contrário do que você acha, do que você pensa unhas que sobem são piores para fazer um trabalho do que unhas que descem, que inclinam agora, já essa unha que a gente vê que aquelas unhas que tem um ressalto muito alto no centro dela são unhas que geralmente tendem a ter menos produto sobre a lâmina e tendem a ter mais produto sobre a borda livre a gente tem que tomar maior atenção com essas estruturas nesse caso também, é uma unha que ligeiramente começa a levantar o ápice dela está aqui isso aqui é uma unha que quando a pessoa, ela arranca o gel no dente, o sistema dela a lâmina fica danificada e algumas vezes você não consegue perceber onde realmente está o ápice da unha então, ela vai ficar mais ou menos alinhada, esses dois pontos aqui uma unha ruída, que é aquelas que é o terror da moçada ela também tem o ápice na verdade, se a gente fosse olhar o ápice dessa unha o ápice não seria a unha o ápice seria a borda livre do dedo a extremidade do dedo tem uma unha que tem o ápice dela mais ao centro e essa é uma unha que ela tem o ápice dela mesmo muito próximo à cutícula o que também acontece então, o ápice da unha natural é exatamente o ponto mais alto da unha o ponto zero é onde a lâmina unguel se desprende do leito e nesses casos aqui também, de unhas ruídas nós temos também o nosso ponto zero o nosso ponto zero, ele está onde desprende a lâmina do leito só que quando eu pego uma unha ruída nem sempre eu vou encaixar o meu molde exatamente com o ponto zero ele sempre vai ficar ligeiramente para dentro para eu conseguir ter o equilíbrio e uma proporção maior de produto nessa região para dar mais resistência ao meu alongamento já que nós estamos a falar de definições das unhas falamos sobre o ponto zero sobre o ápice da unha natural agora nós vamos falar sobre zona de estresse Lilian, o que é zona de estresse? zona de estresse é aquela região onde imediatamente está a direção do seu ponto zero então no meu caso, a minha zona de estresse ela está alinhada com o meu ponto zero o que isso quer dizer? que a zona de estresse é uma região que ela tende a trincar, a quebrar a partir mais a estrutura se você tiver um ponto zero que ele seja desalinhado que geralmente tem uma unha que o ponto zero de um lado ele está mais acima de um lado ele está mais abaixo o que é perfeitamente normal ela já vai ficar mais ou menos na diagonal então a zona de estresse é o alinhamento dos dois pontos zeros onde vai refletir numa tendência a ter uma maior probabilidade de partir e de trincas e como que a gente vai fazer para que estruturemos essa unha adequadamente? agora eu preciso entender onde está o meu ponto de tensão porque o ponto de tensão ao contrário do que se pensa não é aquela bola de gel que você coloca sobre a lâmina ungueal para dar estrutura o ponto zero é aquela região onde você vai pressionar a ponta da unha e ela tende a ficar ligeiramente esbranquiçada tem algumas unhas por exemplo unhas que tem hiponíquio na maioria das vezes o ponto de tensão ele tende a ficar mais próximo da borda livre unhas que são mais largas mais achatadas elas tendem a ficar com o ponto de tensão na região mais proximal a cutícula e a maioria das unhas tendem a ficar mesmo ao centro porque você vai pressionar a ponta da sua lâmina ungueal e você vai ver que tem uma região que fica esbranquiçada é por isso que a gente fala nós não vamos criar ponto de tensão porque o ponto de tensão ele já é existente na unha natural o que nós vamos promover é o reforço do ponto de tensão beleza? beijos 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 beijos